E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre quando o futebol brasileiro vai voltar, beleza galera? Muita gente me pergunta aí nas redes sociais Todos os apostadores e todos os amantes de futebol estão sentindo falta do futebol brasileiro O mercado do futebol brasileiro está sofrendo um prejuízo muito grande E eu vou estar falando sobre algumas considerações E algumas informações que eu acabei colhendo ao longo desse período aí Que eu estou buscando informações sobre o futebol brasileiro E passar aqui resumidamente pra vocês que estão me cobrando bastante em relação a isso Beleza galera? Então aproveita e deixa o like no vídeo se você gostar do conteúdo Se não gostar pode deixar o dislike E deixa seu feedback nos comentários e também se inscreve no canal Beleza galera? Bom, então o futebol brasileiro já tem aí mais de mês que está parado Eu lembro que no dia 16, no dia 15, 15 e 16 de março Ainda rolou ali uma partida do campeonato paraibano Um jogo do Botafogo da Paraíba ou do Belo O jogo dentro de casa acabou empatando aquela partida E aí depois não tivemos mais jogos no futebol brasileiro Agora existe uma discussão Quando é que volta? A volta do campeonato do futebol brasileiro de uma forma geral Ela não pode não acontecer de forma onde todos os campeonatos vão voltar de uma única vez Porque são vários estados na federação E nós temos aí várias competições em várias regiões Então tem situação, tem região que o coronavírus está em alta nesse exato momento Como é o caso de Manaus São Paulo também está sofrendo desde o início Mais do que os demais estados Então pode ser que nesses locais o futebol volte mais rápido Por conta de que a curva do coronavírus já diminuiu Já começou a diminuir Então pode ser que volte mais rápido nessas regiões Nessas cidades Em outras demore um pouco mais Nós estamos vendo aí vários clubes brasileiros Ajudando a pandemia a combater o covid-19 Doando o CT Doando espaço, centro de treinamento, estádios Para que possam ser feitos hospitais de campanhas Para que possa ajudar Então é uma campanha muito boa dos clubes Principalmente do Nordeste Que eu estou vendo essa atitude E também outros estão se moldando ali Para não ficar tão afastado dos torcedores Alguns clubes do Nordeste principalmente Também estão criando competições virtuais De FIFA e de PES Foi o caso do Fortaleza Que criou seu time Da Pro League Foi o caso do Vitória Que criou uma competição interna Para os sócios torcedores Poderem participar e ganhar prêmios ali Como camisas de clube Do clube Como ganhar acesso ao camarote Em jogos dentro de casa do Vitória Quando o futebol voltar é claro Então os clubes estão fazendo essas campanhas Para que possam manter a chama acesa dos torcedores Para que eles possam continuar interagindo com o clube Principalmente os sócios torcedores Para que não exista um número Que diminua o número de sócios torcedores do clube O número ativo de sócios Então os clubes estão agindo dessa forma E em relação a CBF A CBF também está ajudando os clubes Foram 180 clubes Que vão receber doações da CBF Para que possam custear o seu trabalho São 150 mil pessoas envolvidas com o futebol O prejuízo já circula em torno de 4 bilhões De reais O futebol brasileiro Ele participa Ele tem participação de quase 1% Do PIB brasileiro Então movimenta muito dinheiro O futebol brasileiro está parado Só que a gente só vai ter noção Do prejuízo que isso tudo vai ser gerado Quando acabar a quarentena Porque a gente não sabe quando vai acabar Nós vimos aí Clubes como o Sergipe Por exemplo Que foi o primeiro A dispensar todos os atletas O Sergipe também doou o seu estádio O João Ora Para criar um hospital de campanha Que ainda está sendo levantado E por exemplo Se o futebol O Sergipano retorna logo O Sergipe vai ser muito prejudicado Por conta de que Acabou dispensando seus jogadores Seu elenco Porque não tinha condições De continuar bancando E é até difícil Para os clubes Manter um acordo com os jogadores Porque os clubes Querem diminuir o salário E nós temos vários clubes brasileiros Com dificuldades financeiras E nós temos apenas um hoje Que tem uma boa saúde financeira Que é o Flamengo E muita gente pergunta Quando essa quarentena acabar E o futebol brasileiro retornar Será que o Flamengo vai ter Uma diferença muito grande dos demais? Eu acredito que sim Por conta do dinheiro Do money O Flamengo acaba tendo Um capital maior Acaba podendo bancar Em situações como essa Enquanto que outros clubes Que tem uma saúde financeira Não tão boa Acaba tendo que fechar acordos Acaba tendo que dispensar jogadores Isso afeta na motivação Dentro do clube Também Beleza? Estava lendo uma matéria Aqui no Povo O Online O Povo Online Que o brasileiro Provavelmente vai ser decidido Em 38 rodadas Muita gente se fala Sobre a mudança Do formato do campeonato brasileiro Será que vai ser Mata-mata Pontos corridos Será que vai mudar o calendário? Com certeza vai mudar o calendário Mas tudo indica Que seja realizado Em 38 rodadas Até para poder Os clubes Poder receber seu dinheiro Ali dos contratos Que tem ativos Com seus patrocinadores E tudo isso Que envolve o futebol Então a probabilidade É que tenhamos 38 rodadas Talvez tenhamos O campeonato brasileiro Sendo resolvido Não só nesse ano De 2020 Mas pegando uma parte Ali do ano De 2021 A tendência A tendência é que Nesse mês de maio Não tenhamos futebol Esse vídeo está sendo postado Hoje dia 27 de abril Nós vamos entrar No mês de maio E a tendência é que Não tenhamos futebol No mês de maio Mas a depender Do avanço Da pandemia E do controle De tudo isso Provavelmente Teremos futebol Em junho Beleza galera? Então respondendo A pergunta de vocês É isso Espero que eu tenha Passado uma parcial Do que está acontecendo No futebol brasileiro Deixem suas considerações Alguma informação a mais Que vocês tenham Deixem aí nos comentários Lembra-se de compartilhar Esse vídeo com seus amigos Joga lá no grupo Do WhatsApp que você tem Que você fala sobre futebol Que você fala sobre apostas Que pode ajudar Outros apostadores Também E se alguma situação Mudasse Alguma informação Saí Com certeza eu volto aqui Para falar com vocês Sobre isso Porque Até porque Eu aposto no futebol brasileiro A maioria dos meus seguidores Também E a gente está sentindo Falta demais Do futebol A gente sabe que A situação é complicada Eu não estou aqui Apoiando o retorno Agora do futebol brasileiro Claro que eu estou Com saudade dele Mas a gente tem que Passar por isso Para que evite Problemas maiores Para a sociedade brasileira E que o contágio Do coronavírus Aumente consideravelmente Então Vamos ficar alerta aí Ficar em casa Em isolamento social Com muito álcool em gel Sem levar a mão Dos rostos E absorvendo muito conteúdo Para quando retornar Ao futebol A gente ter Muito conhecimento Para a gente realizar Nossas apostas Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo E aí